As tropas chegarão em 5 segundos Heróis da Batalha Chatinho, vambora Aí vou eu Aí vou eu Se passar o tempo todo prevenindo o mal, quanto tempo sobrará pra você? Um inimigo foi abatido Essa vai ser boa Você foi abatido Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Inscreva-se em fim Chatinho, vambora Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Que tal isso? Se passar o tempo todo prevenindo o mal, quanto tempo sobrará pra você? Meu Deus Um aliado foi abatido A equipe inimiga está desanimada Double kill inimigo Você abateu um inimigo Double kill Cuidado Cuidado Com a água Aí vou eu Sua equipe Ainda não acabou Ainda não acabou Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Ainda não acabou Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Cuida, toma água Um inimigo foi abatido Sua torre foi destruída Se passar o tempo todo prevelindo o mal, quanto tempo sobrará pra você? O inimigo foi abatido Olha esse golpe Olha esse golpe Essa vai ser bola Sua equipe destruiu uma torre O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Sua equipe destruiu O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Se passar o tempo todo prevenindo o mal, quanto tempo sobrará pra você? Surpresa! Sua torre foi destruída! Nossa torre interna está sendo atacada! Essa vai ser boa! Ainda não acabou! Ainda não acabou! Essa vai ser melhor! Essa vai ser melhor! Um inimigo foi abatido Em meio ao imprevisível, acha-se mesmo Não se lembra o que é a solução de fazer Ajuda-me pelo golpe Atacar em nome da luz Você foi abatido Se passar o tempo todo prevelindo o mal Quanto tempo sobrará pra você? Perfure a escuridão Surpresa Imbatível Um aliado foi abatido Que tal isso? Essa vai ser boa Um aliado foi abatido Será esse o meu fim? Que vengança! Desenvolve o vilão em santo grau E a porra Então Ele está E aí Ele está Ele está Ele está Tchau, tchau.